Deste tudo, meu amor, sou o Pai E agora quero sempre assim Eu sei quanto te amo, amor E não quero viver assim O teu amor é tão forte Meu coração está tão feliz Os teus beijos são tão doces Que só me faz sorrir O amor que procuras de verdade Olha, querida, sou eu Quem te ama iludamente Tu és meu amor e eu sou teu E o amor é tão louco Meu coração está perdido Tu és meu coração está perdido Tu és meu coração tão forte Que me faz ser feliz Que grandes saudades que tenho de você Que tão bonita que você é Com o amor que me ama Dentro da minha cama É de mais o que eu sinto Quero você aqui Você sempre foi Quem eu apaixonei Eu sou quem eu sou Teu amor adorei Que grandes saudades que tenho de você Que grandes saudades que tenho de você Que grandes saudades que têm de você O amor que me ama Dentro da minha cama É de mais o que eu sinto Quero você aqui Você sempre foi Quem me apaixonei Você sempre foi Quem me apaixonei E agora quem sou Teu amor adorei Que grande saudades que tenho de você Que grande saudades que tenho de você É de mais o que eu sinto Quero você aqui Amor que me ama Dentro da minha cama Amor que me ama Dentro da minha cama Que sempre senti Que eu quero você aqui Você sempre foi Quem eu me apaixonei Agora quem eu sou Teu amor adorei Agora quem eu sou Teu amor adorei Que eu moro e que eu amo Dentro da minha cama Que sempre adorei Quero você aqui Você sempre foi Quem me apaixonei Quem me apaixonei E agora quem eu sou Teu amor adorei 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 Obrigado.